E está aqui para participar tradicionalmente aí nas manhãs de segunda Luciano Pereira Dias, como é que está vereador Luciano? Bom dia Bom dia Eduardo, bom dia a toda a equipe do Clique Camacuã Especialmente aí os ouvintes, internautas da nossa região Costa Doce Em especial a nossa comunidade camacuense Mais uma semana aí começando Acredito aí pelas previsões que a gente viu Nós vamos ter chuva a semana toda né Eduardo? É verdade Mas isso aí atrapalha obviamente Aperta uma chuva agora Atrapalha obviamente a colheta do arroz que está acontecendo A colheta da soja Mas a gente entende que isso aí é o tempo e acontece Parece que esse mês de abril aí Início de maio vai ser um mês bastante chuvoso Verdade E aí, hoje temos sessão da Câmara Eu estava dando uma olhada hoje Nós não temos ordem do dia hoje né Eduardo? Não tem nenhuma pauta para votação e nem discussão Pois fizemos uma extraordinária na sexta-feira E aí já limpamos a pauta Então teremos hoje obviamente os espaços ali de O expediente e os espaços Explicação pessoal Lideranças de partido, bancada e de governo Na sessão da Câmara Mas nenhum projeto hoje a ser discutido e a ser votado Mas na semana passada tivemos uma sessão extraordinária Inclusive é matéria aqui no nosso Clique Camacuã né Em sessão extraordinária Vereadores de Camacuã aprovam criação de três cargos de assessor jurídico O mesmo projeto extingue três cargos de procurador adjunto Que por lei necessita de 50% das vagas ocupadas por concursados Exatamente Eduardo Isso foi uma adequação né Uma adequação em cima de um apontamento De um próprio processo Que vigorou E o executivo nos mandou Essa alteração da nomenclatura E foi feita as adequações E fizemos aí a sessão extraordinária E juntamente com essa sessão extraordinária Também já votamos aquele repasse da Asproleite Que já é uma conduta De todo ano Do executivo municipal Dar esse apoio para Asproleite E mais uns dois superáfitos que tinham ali Já foi colocado na pauta junto Já que eu ia ter extraordinária Então não houve Nenhuma oneração financeira aos cofres públicos Tanto é que esse projeto Da alteração Da criação e extinção de cargos Inclusive ele nem tramitou Em nenhuma comissão de finanças Simplesmente ele passou na comissão de Constituição e Justiça Para ver a parte constitucional dele Já foi para a primeira, segunda discussão E para a votação Muito bem Bom, sábado nós tivemos o controle geral E esteve aqui participando Os seus colegas Clayton Silva e Vitor Azambuja E falaram sobre eleições Não sei se o senhor chegou a acompanhar E qual a sua avaliação Eu não acompanhei a entrevista Dos colegas Eduardo Porque eu até estava em outro compromisso Eu li Até a matéria que foi publicada Acho que foi ontem Pelo clique Do contexto ali O meu colega Águia Neres também Acho que esteve presente Aqui no controle geral No sábado E são contextos políticos Partidários De Que acontecem nesse período Eduardo Nesse período de conversas Nesse período de coligações De pensamentos De ideologias E faz parte da política O Agner e eu A gente tem Adotado aí uma Uma conduta De não se preocupar tanto Com a política E se preocupar mais Com as pessoas Então nós estamos aí Conversando com as pessoas Conversando com empresários Conversando com servidores Conversando Com a nossa equipe Com pessoas Que vêm para somar Que vêm para agregar Então Essa parte política De coligações Eduardo A gente Tem deixado de lado Tem deixado mais Para o nosso presidente Do partido O Fabiano E o próprio prefeito Ivo Que conduz Nosso presidente de honra Do PSDB Que conduz Essa parte De conversas A gente tem Focado mais Na nossa cidade O que a gente quer Para Camacô Dar continuidade Nesse trabalho Agregar Outras coisas E principalmente Terminar Alguns projetos Que foram feitos A médio e longo prazo Pelo prefeito Ivo Que ele não deixa De dizer sempre Nas suas entrevistas Que ele tem uma visão De Camacô Para daqui a 20 30 anos E a gente tem Essa mesma ideologia E vai manter Essa mesma conduta Que estamos aí Nessa caminhada Bom E falando em caminhada Como é que está A troca de ideias Aí com a comunidade O senhor Que é pré-candidato A vice-prefeito Junto com Pré-candidato A prefeito Abner Dilma Nós estivemos aí O Eduardo No sábado Estivemos na Santa Alta Lá no aniversário Não era no aniversário Numa festa Para a escola 15 de novembro Um jantar baile Até parabenizar A direção E parabenizar Os pais também Porque sempre Quando envolve escola Os pais tem Essa participação Essencial Para que se arrecade Fundos Para melhorias Das escolas Estivemos lá Prestigiando Na Santa Alta Ontem tivemos Aqui no Boqueirão Também na associação Do Boqueirão Com aquela comunidade Também fazendo um almoço E a gente vem caminhando Visitando Alguns locais Conversando Com empresários Muitos nos telefonam Entram em contato Conosco Olha eu tenho Uma ideia aí Para colaborar Com a cidade Nós Na maioria das vezes Vamos ao encontro Dessas pessoas Escutar Pessoas formadoras De opinião Pessoas que a gente sabe Que tem Alguma participação Na sociedade Tem uma soma Já acrescentaram Muitas coisas No município De Camacuã E a conduta Que nós vamos seguir É essa Eduardo Nós não vamos focar Em ideologias Nós não vamos focar Em quem gosta mais Do que Ou não gosta Mais do que A gente tem Um amadurecimento Político Que eu acredito Que é mais importante Que a gente sempre pensar No nosso município Nas melhorias Em trazer Respostas mais Eficácias Em todas as áreas Na área da saúde Na área da educação Na área da infraestrutura Que Camacuã Tem sido exemplo De organização Porque não adianta Também investir Na infraestrutura De forma desorganizada Então foi feito Todo um planejamento Um estudo hidrológico Agora com essa Liberação das cascalheiras Lá do Bonito E a cascalheira Aqui da Santa Alta Da Vista Alegre A gente vai poder Não perder Tanto tempo Na retirada De cascalho E colocação De cascalho No interior Então a gente sabe Como funciona O pleito eleitoral A gente sabe Como funciona A caminhada eleitoral Vai se ouvir Críticas Vai se ouvir Que algo Não está bom Que algo Tem que melhorar Então esse amadurecimento Político Nós temos que ter Que tem sim Coisas para melhorar Dentro de um planejamento E esse planejamento Ele tem que ser Executado de forma Ordenada Por pessoas Que conhecem A nossa cidade Por pessoas Que moram Na nossa cidade Por pessoas Que conhecem A nossa cidade E por pessoas Que conhecem As pessoas Que moram aqui As necessidades Que Camacuã tem E tanto o Abner Como eu A gente mora Em Camacuã A gente é de Camacuã E a gente conhece Camacuã Então Dentro dessa ideologia Que nós vamos trabalhar Agora se tu é esquerdo Ou se tu é direito A gente não pode Ficar aqui Dando satisfação Para quem É eleitor A gente vê mais ou menos Isso a gente tem que trazer O trabalho Que está sendo feito Porque a comunidade O eleitor Ele vai ver o trabalho Que está sendo feito O trabalho Que está sendo apresentado O trabalho Que tu fez O trabalho Que as pessoas Que estão no teu grupo Fizeram Então Dessa maneira Que nós vamos Conduzir essa caminhada Nós com Nós não estamos Nessa caminhada Nessa Nesse propósito Para ficar discutindo Para ficar Vendo ideologias Com as pessoas Quem tiver Propósito E tiver Juntamente com a gente A mesma ideologia Do trabalho Que está sendo feito Certamente Vem para agregar Nós não estamos Também abertos Para ficar Acomodando Ou colocando A, B ou C Com propostas Futuras Esse não é O nosso objetivo Nós temos Um trabalho Formado Um trabalho Feito E um trabalho Que está sendo Executado Então nós Temos Pensamento De manter O trabalho E como O Abner Meso colocou Numa entrevista Com mais Com a nossa Energia Acho que a gente Coloca Mais energia Juntamente Com todo Esse grupo Que vem trabalhando Com as pessoas Que também Estão vindo Para agregar A nossa caminhada Então é por aí Que nós vamos seguir Estamos aí Propostos lá Naquele período De debates Nós vamos Debater Estamos preparados Para qualquer Tipo de Intercorrência Quanto a isso Porque não se coloca O nome à disposição Se tu não tem Pelo menos O preparo O suficiente Porque a responsabilidade É muito grande E nós temos A responsabilidade E sabemos Muito bem O que nós temos Que fazer Para o Camacuã Então é esse Nosso pensamento Nosso pensamento É o melhor Para o Camacuã O melhor Para as pessoas Que moram Em Camacuã E somos sim Bairristas Que queremos Tudo de melhor Para esse município Que é onde Nós vivemos É onde Possivelmente Nós vamos ficar Até os últimos dias De nossas vidas Luciano Pereira Dias Vereador aqui de Camacuã E pré-candidato A vice-prefeito Pelo PSDB Agora nas próximas eleições Obrigado pela presença E até segunda-feira que vem Nós que agradecemos Eduardo Estamos aí Com mais uma semana De muito trabalho Hoje temos a sessão Ordinária Lá na Câmara de Vereadores Sem pauta De votação E nem discussão Isso às vezes acontece Porque a tramitação De projetos Isso também tem Um fator positivo Como andam os projetos Dentro Do poder legislativo Mas também temos Nossos espaços Hoje de lideranças De governo De partido De bancada Para discutirmos As políticas públicas Do município de Camacuã Uma ótima semana a todos E um forte abraço